Fala meu povo, antes de começar esse vídeo eu tenho um recadinho rápido pra vocês Vocês já me seguiu lá no twitch.tv barra live do Noz Tô fazendo live lá segundas, terças, quartas e quintas A partir das 8 horas da noite Tá muito bacana a interação comigo Você fica ao vivo lá o tempo inteiro A gente joga, se diverte, conversa É muito bacana, eu espero que vocês curtam bastante E vamos pro vídeo, segura aí Fala meu povo Noz aqui outra vez em si galera Com mais um vídeo pra vocês, o Red Dead Redemption está simplesmente sensacional Salvamos o Javier no episódio passado E agora continua A nossa jornada pra ver se a gente consegue Sair dessa maldita ilha cubana Será que a gente vai enfrentar O ditador cubano lá? Se liga aí, confere aí Bom, pelo menos o Javier Vai ficar em paz né Inferno e fúria A gente entra numa outra missão Uau hein Mas você se encontrou no meio de uma guerra, Mifred Fuso já chamou o Javier de Cuba Não tem jeito que um voo poderia sair agora Hercule, Hercule, s'il vous plait Vite, vite Vite, me segue Vite, me segue Vite, me segue Vamos lutar com os canhões? Cara, eu fico puto porque eu não vi nada aqui, velho Os caras estão atirando Bom Tentar acertar todo mundo aqui, na moral Sem perder muitos tiros Mas essa tremedeira tá bem complicada, hein Matamos quatro aqui no Dead Eye com tranquilidade Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra mim E outra pra o Dead Eye voltar Não tem, né, cara Tem um pouquinho aqui Ah, velho, por enquanto eu tô tranquilo Mais três aqui pra conta Mudaram já o caminho de novo De onde tá vindo esse tiro, velho Ficar aqui desse lado mesmo Vamos lá, canhão Canhão comigo mesmo É só empurrar E bora Fim da pra frente e empurra o canhão, mano Tem que apertar várias vezes o A aqui O negócio tá tenso, hein, velho Vamos sair desse lugar Vamos sair desse lugar de qualquer jeito Vamos lá Os caras tão aqui, velho Rapaz, foi muito rápido agora Senão a gente ia morrer aqui Os caras E os caras tão sumindo Rapaz, eu tô rápido, hein Vamos lá Ô, cabrão Fica ligado aí, mano Tá olhando pra cima porque esse aparado é aqui embaixo Tô vendo os caras ali Velho É muito tremuloso E ainda assim eu tô acertando um tiro na cabeça Tô me sentindo fodão Opa, o canhão parece que entrou em ação, hein Aproximo do Dante do Hercule E segura ele em tempo Para dar instrução de combate Protege o lado direito, meu filho Dante Você protege o lado esquerdo É o contrário, na verdade E eu protejo o quê? Nada? Rapaz Tá muito tenso isso Eu não sei de onde tá vindo o cheiro, pô Parece que tá vindo gente do mar Ah, isso também vai ser bom, hein Tira o remador logo Se alguém quiser andar nesse barco aí Vai precisar de outro remador, hein Ah, mas tem outro barco ali, ó Mesma coisa aqui Ah, moleque Tá muito bem, Noze Olha lá E o canhão também entrando em ação Tem que dar aquele suporte pros caras Acertei dois aqui Parece que os caras tão mandando a gente descer pra praia Na verdade, eu não li a legenda, né Não sei se é isso mesmo Mas acho que é Esse barco aí eu já tinha destruído já, pô Ah, mas tem mais um ali, né Beleza Rapaz, haja munição, viu De seis em seis a gente vai enchendo papo aqui Ah, tem outro, velho Acertei um tiro na pedra e outro aqui E volta pro forte, vamos nessa Rapaz, Dutch, velho Bom, a gente sabe que o Dutch não pode morrer, né Então, eu tava meio preocupado Cai no lugar errado aqui Aí voltamos É, o cara tem dinheiro infinito, né, velho O ditador Subi pelo lateral, velho Acabei saqueando o cara sem querer aqui Oh, tônico miraculoso Foi bom ter saqueado ele Tônico miraculoso na V aqui, papai Só queria agora realmente umas coisas pra... Enfim Uh, fui pro lado errado Up here Arthur Sobe meu filho Voltamos aqui Ah, agora o canhão é meu, fala que não Eu quero atirar do canhão, eu quero atirar do canhão Tô igual a criança Quero atirar do canhão Vamos lá Abriu o rompinho lá Ah, tranquilo, porra Ah, beleza Tá mais tranquilo do que eu imaginava Rapaz Já, já Já feri tudo aqui Ih, parece que acabou Recarregar o canhão Ah, tá Tem que recarregar o canhão Vai Rapaz Essa porra é um porta-aviões praticamente Boa garoto Rapaz, que parada É de tirar o fôlego mesmo esse combate, velho Gostei muito Só o Red Dead pode proporcionar uma coisa dessa Rapaz Aí sim, hein Afundamos o navio cubano, rapá A batalha foi dentro do forte Ué Posso me mover aqui? O que é que dá pra fazer? Que cara de final, hein, véi Sou eu que tô me movendo Se eu parar, ele para E é isso aí, galera Depois dessa batalha de tirar o fôlego no forte aqui Me parece que nem tudo está acabado, né Parece que vamos ter um barco à nossa disposição em breve Mas acho que temos assuntos a resolver por aqui Eu acredito que no próximo episódio Será a vez do tal do Fussaro O ditador cubano Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, faz tudo aquilo que eu sempre peço Dá joinha, favorita, compartilha nas suas redes sociais Adiciona no Facebook, a gente bate papo super legal E entra no nosso Discord, o link tá aí na descrição Segue as nossas lives, live do Noze Lá na twitch.tv Live do Noze De segunda a quinta, às oito horas Ativa o sininho aí, as notificações Tamo junto, meu amigo Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Abraço Fui 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 Fui